E aí Vem cá, você vê ela abrindo a boca? Papai, olha para você Aqui, André Vai mexer, deixa ela aqui Vai mexer Papai, eu pego esses cachorros de bebidas crianças Olha que fofinho É, né, viu a cara pra ser Eu subi, não amo isso Liza, chama Eduardo da mãe Olha isso, gente Perubola Caralho 6 mil É, 2 mil e 500 reais Vou fazer propaganda de ovacor Caralho Caralho 6 mil, 2 mil e 500 reais Caralho 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 Caralho